Música Toquei nela sem querer, ela gritou Quem você pensar que eu sou, ela falou Bem que eu tentei acalmar, mas não adiantou, oh não Libere seus instintos que eu vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal, oh oh Eu sei que respeito, e consideração, nunca tiveram nada a ver com tesão Mas um dia ela pensou, e aceitou Agora quem que sou eu, ela falou Bem que eu tentei acalmar, mas não adiantou, oh não Libere seus instintos que eu vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal, oh oh Eu sei que respeito, e consideração, nunca tiveram nada a ver com tesão Música Toquei nela sem querer, ela gritou Quem você pensar que eu sou, ela falou Bem que eu tentei acalmar, mas não adiantou, oh não Não, 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 consegue Não, não, não Não, não Não, não 삶 Liberi seus instintos que eu vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal, oh oh Eu sei que respeito, e consideração, nunca tiveram nada a ver com tesão Amém